Portugal, é pra lá que eu vou Eu tô aqui brigando com ela, gente, porque Eu acabei de chegar aqui, falei assim Vamos gravar o que aconteceu Fechou o castelo Imagina, quer dizer que ela conhece aquilo Tem uma muralha Ela tinha ver o castelo E eu conheci o castelo, e aqui Íamos, né? Ah, até sete É até sete É até sete, gente, peraí Barraqueira gritou do lado, bora ver Mas tá aqui bem claro, ó Meio de jane Excepcionalmente, o castelo funciona Até às dezoito São dezessete e meia, então Eles já fecharam, acho que quando ele acabou de ver Eu me aproximar Que eu tava aqui, assim, onde ela tava Ali, eles fecharam E eu ia lá dentro E a puta que pariu, pertinho do castelo Eu dou ainda pra mostrar o castelo pra vocês E conhecer Porque eu também não conhecia Mas enfim Vamos conhecer outra parte Agora Tá como é calmo O lugar Diga oi, João Oi Mas olha isso, gente Que coisa mais linda É tão bonitinho aqui Aqui é tudo muito encantador Mesmo E aí, galera do meu canal Tudo bem com vocês Eu estou com essas duas cervejas Mas não é minha Tá? Não é minha Hoje eu quero apresentar pra vocês Pode vir, Miola Pode se aproximar Eu quero apresentar pra vocês Um pouquinho Pode vir Que a gente vai andando Vai na frente O outro tá ali gritando O filho dela tá lá O outro tá ali gritando Eu quero apresentar pra vocês Um pouquinho Caminho, Fia Desse centro histórico daqui De Palmeiras Que eu não conhecia E que eu fiquei simplesmente Apaixonada Amor Olha isso aqui Que coisa mais linda Que linda, gente Vocês também vão se apaixonar Juntamente comigo E aí eu não tô sobrefeito de algo não, viu? Não, imagina Vamos mostrar Eu queria mostrar pra vocês O castelo Mas o castelo tá fechado Mas aqui tem umas ruas históricas Linda, linda, linda Vocês tem umas igrejas também Vocês vão ficar simplesmente loucos E é uma coisa completamente diferente De tudo que eu já tinha vindo Porque eu já vim aqui Em Torre Vedras Várias vezes No carnaval Porque pra mim É um dos melhores carnavais Aqui da Europa Muito parecido com o de Salvador E olha isso aqui Vem de família Ainda não Vai lá na frente Tem uns bequinhos Que é a coisa mais linda É muito calmo E daqui a pouco Eu vou mostrar pra vocês Essa criaturinha aí Que tá atrás das câmeras Que ela viveu lá em Lisboa E ela vai contar a experiência dela De vida Que ela está agora Vivendo aqui em Torre Vedras Que é completamente diferente Então Vem comigo Completamente diferente E é uma cidade completamente Olá Olá Completamente Tudo bem Histórica Olha isso Que coisa O céu tá lindo Os portugueses Sempre simpático Gaiato Porque não aguenta Não aguenta ver Uma mulher Né meu amor Olha isso Olha isso aqui Olha isso A arquitetura É foda Eu vou falar Viu Olha que coisa Mais linda Gente Eu não conheço Eu não conheço Eu não conheço nada Que vocês já me acompanham Já sabem Que eu não sei falar nada Cultural Minha gente Isso aqui foi o marco De não sei quanto Não sei E Porque eu sou pessoa comum Com vocês Mas tá assim Totalmente deserto Porque Por causa do covid Então a maioria Do comércio Tá todo fechado Mas Nossa senhora Eu acho que Isso ainda Deixou ainda mais encantado Porque O casinho lindo Tô realmente apaixonada Olha ali Tem um café É a brasileira ali Lá no Aquele nome ali E você passa aqui No carnaval E é totalmente lotado Era por ter feito um vídeo Pra vocês Mas Ali tá tudo a ver com ela A brasileira A brasileira O que que diz aqui? Ninguém tá vendo Né? Ninguém precisa Ficar sabendo Né? Vocês não vão contar A brasileira De todos O que que diz aqui? Olha lá Vai lá A brasileira de torres Aquele todo é pé de laranja Olha como tem laranje Olha lá Aquilo ali é laranja Vocês não estão entendendo não Laranja Vai A brasileira de torres Essa é a nossa brasileira de torres Em Lisboa O café é brasileiro Todo dia Eu faço lá Mas tudo isso Mostra aí Que coisa linda Hoje eu tenho uma câmera mímia Gente Oi gente Que nossa senhora Eu sou saindo por Não Aí vira pra cima daqui Vem Olha isso Meu Deus Do céu Gente É fantástico Olha isso Cozinha mais linda Eu tô apaixonada Isso aqui nem me quiser não Gente Isso aqui é real Real Olha isso Cozinha mais linda É uma cidade muito calma E eu quero ir naquela igreja Aquele azul A gente vai lá naquela igreja Que a gente vai bater um super papo Com ela A receita Olha essa que linda Essa rua aqui Pra vocês que me acompanham No dia a dia No Instagram Nada mais nada menos Aquela rua Aqui não é aquela Onde ficou Onde fica aquelas esculturas Onde fica aquelas esculturas Do carnaval E simplesmente Os vídeos Que eu gravei Correndo atrás do teu Era aqui Nessa avenida Subindo E descendo Olha isso Que massa Velho É muito bom Você Sabe É tipo Salvador Quando você vai No carnaval E quando Não Não acho parecido Com Salvador não Eu tô falando A diferença De você ir No carnaval E ir Em outra época Sabe Passar na barra No carnaval E passar na barra Em outra época do ano É muito Lindo Quando chega A equipe Olha isso aqui Esse aqui é o carnaval De Toledas Tá É o terceiro ano consecutivo Faço propaganda Porque quem tá aqui Em Portugal Meu amor E que gosta de carnaval Esse é o carnaval Ai, será que eu tô aqui no meio? O que acontece? Aí a gente veio Tinha um barzinho ali Muito massa Aquilo azul lá Mas por dentro Ele é bem temático E tal E a bonitinha Queria que a gente Ela queria me apresentar Para eu gravar Para vocês mostrar Que é lindo E adivinha A gente deixou a bolsa em casa E esqueceu das máscaras A gente esqueceu Que a gente tá No tempo de covid Né, bebê? E deixa eu te mostrar Esse aqui Mostrar pra vocês Esse barzinho aqui É esse aqui Peguei a foto Vai Sorria Sorria, mulher Você tá triste? Vai Já foi Esse aqui é o Olha que legal A gente vai entrar Pra tomar uma Ficou, mulher Eu tava gravando E fazendo foto É, dá pra fazer dois Aí eu tô olhando direito Olha pra cá Ai, eu tô gravando Ai, eu tô gravando É pra fazer Essa Essa Esse toque aqui Não tá pegando Ela tá pegando a parede Tem que voltar aqui É, a câmera Tem que sentar ali Aí mostraram Que meu rumba Vai vir Oi, gente Ah, mas eu não queria Aqui não Queria mais Tá, vai lá Deixa um beijo Aqui mostra O Aquele que vai abrir Olha como é uma parede Aqui mostra aqui assim Aí pronto Então aqui Assim Essa linda Essa lindeza aqui Que eu queria mostrar pra vocês Olha, gente Essa igreja Meu Deus Eu fiquei Simplesmente apaixonada Olha Olha Os detalhes É muito linda E pronto Aqui do lado Fica a biblioteca Né Municipal E olha 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 do lado Olha 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 Essas arquiteturas Bem antigas Coisa maninha Pois é, minha gente Aqui é assim Olha aí Vai lá na frente Paga A quantidade E vem aqui Ele autoriza E já fica aqui A quantidade certa Né, Melri? Já Gente Que é muito massa O Brasil não é assim? Não, não A gente fica esperando Frentista Né Aqui é totalmente Indiferente Ai, gente Eu acho que Quando for a minha Primeira vez Eu vou ficar assim Morrendo Quando for a sua Primeira vez Você não ficou Morrendo de medo Não? E aí Quando chega a hora Certinha Ele para A quantidade Certinha Que massa Olha Gente Aqui Esse Gasolio Se você Comprou Gasolina Sempre você Vai pegar E vai colocar Quando for a sua Primeira vez Vou entrar Ai Ai Eu não sei De gostar Ela É Jota A primeira vez De botar Gasolina No No carro Minha filha Eu não encontrava O buraco E eu E eu falava Assim Meu Deus A gasolina Vai pra onde Vai derramar toda Que fora Eu não consegui Enfiar Esse porra Esse negócio Aqui Enfiar No outro Dentro E aí Eu mexendo No buraco E o negócio Entrou Aí você Ai Ótimo E pronto A gasolina Vai só descer Ai Agora Aprendeu Ai Pronto É Primeira vez É A primeira vez É sempre Complicado É